Pronto, começou. Olá, pessoal. Eu sou o Carlos e este é o sexto episódio de Sessões de Engenharia. E hoje o tema vai ser eficiência, né? Mas é claro que é sob uma visão de engenharia, né? Não é eficiência de uma forma genérica. Eu trouxe aqui duas pessoas. Um é um amigo meu que já veio aqui em casa, aqui em Portugal, tocou violão comigo, no meu churrasco. E o outro é uma pessoa que eu não sabia que existia, né? Muitas pessoas duvidam que ele exista. Eu vou deixar esse apresentário para vocês aí. Vamos lá, em ordem alfabética. Começa pelo LinkedIn. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é LinkedIn Xavier. Eu tenho 30 anos, trabalho com tecnologia há mais ou menos uns 11 aí. Hoje eu estou atuando como líder técnico no Novo Mercado, que é uma escola de marketing digital e negócios. E a gente... Eu entrei justamente para melhorar o que o Carlos acabou de mencionar, né? Que é a eficiência lá dentro do ponto de vista de software. E isso engloba muitos, muitos assuntos interessantes. E eu espero que a gente tenha uma conversa legal aqui. Beleza, tudo bom? Eu sou o Sibelius, uso bastante Twitter lá, a galera me marca. Sou o co-founder CTO da UVE também, então a eficiência acho que está no meu dia a dia mesmo. Todo dia eu estou tentando melhorar alguma coisa, tornar mais eficiente tanto o meu workflow pessoal, tanto o workflow de todo mundo aqui da UVE, né? De todo o dev. Então, parte de DX e UX, como que a gente consegue mover mais rápido com menos esforço, né? Então fazer mais com menos, né? Porque a gente é um time bem enxuto, então a gente tem que ser bem diligente e eficiente mesmo. É o único jeito aí, né? Beleza, beleza. Vocês já adiantaram, só para se apresentar, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos à primeira pergunta, que eu sempre faço bem genérico mesmo. Bem genérico, eu quero saber o ponto de vista de vocês. Eu não quero que vocês citem autores ou falem de forma técnica, assim, assistem alguma biografia, algo parecido nesse momento. Eu quero saber do ponto de vista de vocês o que é eficiência no nosso mundo, né? Fica a vontade de responder, quem quiser falar, pode falar. Eficiência, na minha visão, hoje em dia, é você conseguir fazer, não só entregar o que você precisa entregar, mas ser o mais rápido possível com a qualidade, uma qualidade relevante, né? E você fazer isso bem feito requer muito esforço. E é o que eu chamaria de eficiência. É você fazer o máximo que você consegue entregar com menos esforço possível. Parecendo com o que o Sibeli mencionou, acho que isso é a minha visão de eficiência hoje. É, eficiência é um conceito matemático, né? É um quociente, né? Então, o quanto de trabalho você faz, né? O quanto de valor você gera pelo custo disso, né? Então, o quanto de valor você gera pelo custo, né? Então, ser mais eficiente é você gerar mais valor com menos custo, com menos pessoas, menos software, menos código, menos CSD. E aí, menos acaba resultando em uma arquitetura um pouco mais simples. Acaba tornando o produto mais simples também, né? Então, o único jeito de você ser eficiente, na minha visão, é você focar em simplicidade, né? Em vez de você focar em complexidade, que é o que as pessoas vendem, né? Ah, vamos fazer mil features, que focam em fazer o mínimo possível, MVP. E reduzir o escopo meio que força você a ser mais eficiente, né? E quais são os desafios que vocês enxergam no mundo de hoje para a gente conseguir eficiência? O Zuko tá chorando. Ah, a gente tem muitas coisas nesse cenário de hoje. Na verdade, nos últimos três, quatro anos, a gente viu ali um boom de dinheiro sendo investido em startups, contratando muita gente, não sendo eficientes, né? Por isso que muitas quebraram recentemente. A gente viu um pouco da onda de layoffs que a gente viu em grandes empresas. A gente, é devido a isso também, né? Eles viram que eles conseguiriam ser mais eficientes com menos pessoas, porque, de fato, o desafio é você atender o negócio, uma demanda que, às vezes, não vem de uma parte de uma pessoa que não é técnica, que não entende o quão difícil é aquilo, ou como você consegue fazer aquilo da melhor maneira, e só vai injetando dinheiro, colocando pessoas, tornando a burocracia cada vez maior, e isso vai atrapalhando mais. Eu acho que a burocracia, a parte de gestão, onde não tem ciência da parte técnica, falando de software, é o que mais atrapalha em você ser eficiente, porque você não consegue entregar dentro das expectativas que eles esperam, achando que é só apertar um botão lá, fazer o software, e vai estar pronto do jeito esperado. Acho que burocracia, na minha visão, é o maior desafio nesse sentido. Acho que foi um ótimo ponto aí que o Nicole trouxe. Eu acho que burocracia é o oposto da eficiência, né? E tem uma questão interessante sobre eficiência. Se você for muito eficiente mesmo, o que acontece quando você é muito eficiente, você acaba que você não tem uma margem. Você não tem uma margem de erro, né? Que eles chamam de slack, né? Então, não ter uma margem de erro também é ruim. Então, você ser 100% eficiente também é ruim. Você imagina que todo mundo do seu time está alocado. Está alocado em só frentes importantes. Acontece o bug de produção. Quem que vai fazer isso? Você sempre teria que ter alguém meio que livre, não 100% eficiente, para conseguir atender essas demandas que acontecem, né? Então, por exemplo, quando a gente teve pandemia, a China, essas coisas, o que aconteceu ao longo desses anos, na parte de logística, é que foi ficando cada vez mais eficiente. Eles ficaram bem eficiente no sentido quase 100%. Só que aí, quando aumentou muito a quantidade de produtos que as pessoas queriam que chegassem na casa delas por causa do trabalho remoto e compras online, eles não tinham esse gargalo para expandir, né? Para escalar, né? Então, às vezes, você ser 100% eficiente também não é tão legal, né? Então, tem essa parte da burocracia, essa parte da startup, que eles estavam focando mais em crescer em vez de ser eficiente. Acho que no mundo de negócio, eles chamam muito de units economics. Ou seja, assim, para cada dinheiro investido, para cada um dólar investido, quanto você gera de receita em cima disso? Provavelmente, nessas startups que contrataram bastante gente, fez muito units economics era péssimo, para cada um real investido, você perdia dinheiro, porque não era eficiente. E agora, as startups estão focando mais em cash flow mesmo. Então, para cada dinheiro investido, tem que se pagar, entendeu? Então, beleza, você pode queimar um caixa, mas em pouco tempo, você deveria se tornar produtivo, né? E aí, sobre eficiência, vai tanto em nível de código, tanto em nível de processos, tanto em nível de pessoas. Então, se você pensar em nível de... Imagina que você... Quanto mais pessoas você adiciona, você tem mais o gargalo de comunicação, né? E aí, eu achava que... Então, o ideal seria assim, como que você reduz a comunicação, né? Se comunicar muito é ruim. Se você está se comunicando muito, mesmo com um time pequeno, quer dizer o quê? Que está ruim, não está alinhado. Então, você tem que falar com a pessoa, puta, vai para o caminho A, vai para o caminho B. Eles não sabem para onde ir. Então, a comunicação está ruim. E aí, um jeito de você meio que alinhar as coisas de um jeito eficiente, que é trabalhar de forma síncrona, que eu acho que poucas empresas conseguem isso, de fato. Não adianta você ir para o trabalho remoto e fazer call o dia inteiro. Isso é mega ineficiente, né? A call seria assim, pega 10 pessoas do seu time, trava lá, você está perdendo 10 horas de todo mundo numa reunião de uma hora, né? Então, um trabalho assim, que meio que as pessoas escrevem, o ideal seria você escrever mais, para você alinhar, né? Então, você alinha muito mais por texto do que por vídeo, e acaba ficando bem mais eficiente, você não perde o tempo de todo mundo. Então, você estruturar os times também em squads pode ser uma boa, e definir os escopos de cada um. Isso aí tem vários benefícios, porque você reduz a comunicação. Em vez de você saber o que acontece no Abhook, você sabe a interface do Abhook. Cria o Abhook e vê se o Abhook deu certo. Você não precisa saber como que ele foi implementado, o detalhe da implementação. Então, quebrar em squads, quebrar em domínios bem definidos, com as interfaces bem claras, vai reduzindo tanto a comunicação, reduz a carga cognitiva também. Outro ponto também, a questão de eficiência, é que você tem que treinar o seu time, né? Então, a pessoa menos eficiente do seu time, provavelmente, é a pessoa mais nova dela, né? A pessoa que acabou de entrar. Então, não adianta assim, eu sou mega eficiente, não adianta eu tentar otimizar, eu me otimizar agora, porque eu já sou mega eficiente. Então, eu deveria tentar fazer um pair programming, ou treinar o meu time, quem é menos eficiente, e otimizar quem é menos eficiente. Então, você sempre tem que focar no gargalo. Então, a busca pela otimização da eficiência, tudo, é sempre focar no gargalo. Onde que está o gargalo? O que é lento? O que é ruim? Ah, o IP é que está lento, vamos tornar rápido. Quem é a pessoa menos eficiente? Não quer dizer que ela é a pior pessoa. Ela é a pessoa que chegou agora, a pessoa que tem menos contexto, a pessoa que ainda está aprendendo a usar IDE, ainda não é otimizada, não sabe usar o terminal. Por que ela demora tanto? Então, vamos tentar debugar ela, e ver se a gente consegue quebrar esse boroneque. E aí, toda vez que você tornar alguém mais eficiente, outra pessoa vai ser menos eficiente, ou algum processo não vai ser eficiente. Então, tem... Acho que a eficiência passa por vários passos, né? Ah, eu estou perdendo tempo para fazer isso. Então, a gente consegue automatizar? Acho que eu diria... A automatização é a coisa mais incrível para você aumentar a eficiência. Se você automatizou, teoricamente, você pode esquecer aquilo. Então, você não tem a carga mental, cognitiva de pensar, fazer o release, porque já está automatizado. E você economizou o tempo para sempre, né? Você economizou, sei lá, economizei 10 minutos, mas economizei 10 minutos para sempre. Então, o ganho disso, ao longo do tempo, se você pensar em infinito, é infinito, entendeu? Então, é meio que genial. Então, toda automatização, mesmo que seja pouca coisa, 5, 10 minutos, mas pensa 5, 10 minutos de todo mundo, um time de 10 pessoas, ao longo de todos os dias, 365 dias. Olha quanto tempo você está salvando, né? Tem várias histórias interessantes, acho que o Steve Jobs até... Quando ele ligou o Mac a primeira vez, ele falou, cara, está muito lento. Aí o cara, vamos tentar reduzir, vamos tornar 10 segundos mais rápido. Cara, você salvou 10 segundos de milhares de pessoas que vão usar o Mac todos os dias, entendeu? Então, essas automações, que parece que não fazem sentido, são super importantes. Tem um mega ganho ao longo prazo, né? Isso que o... Opa, Chico, pode falar, Chico. Não, não, eu ia mencionar o exemplo dos times, né? Sobre as leis de eficiência que a gente tem de business, a gente tem de tecnologia e tem mais coisas aí envolvidas. Mas falando de time, como o Sibelius mencionou, a questão de quebrar o escopo, né? Quebrar ali os times fazendo atividades específicas, é exatamente o primeiro passo que a gente tomou aqui no Novo Mercado para fazer isso, justamente para a gente definir o que cada pessoa ia fazer e para essa mudança de contexto, esse conceito de carga cognitiva para você entrar numa tarefa é muito pesado. Porque imagina, quando você tem uma documentação também que é outro aspecto muito importante de automatizar as coisas, é você ter uma documentação muito rica para a pessoa ter uma comunicação assíncrona, né? Conseguir acessar as coisas muito rápido, saber desde o dia zero, desde o dia um, na verdade, o que ela precisa fazer e como que sobe o PR, como que faz X, como que testa, qual é a STEC que está usando, tudo isso é um ganho que você tem que você não precisa perder tempo, entre aspas, explicando de novo para todo mundo que entra, né? Então, essa documentação é muito importante. E quando você fala de time quebrando nesses escopos, você consegue ter uma clareza muito maior. Essa carga cognitiva, quando você tira das pessoas, você também está ganhando o tempo dela de elas não perderem tempo e ficar pensando tanto para conseguir executar uma tarefa. Então, elas literalmente conseguem pensar num contexto específico. Agora, por exemplo, a gente tem um app principal que é o portal e temos outro app que é o que a minha equipe está cuidando. e eles estão 100% focados nisso. Antes, era um time inteiro que mexia em tudo. Então, eles tinham uma mudança de contexto muito grande e isso prejudicava bastante a produtividade deles. Então, essa questão a nível de time é muito importante a nível de documentação também. É legal. Vocês dois citaram o trabalho assíncrono, né? Eu era meio que a favor do trabalho, de trabalhar de forma assíncrona. Só que uma vez eu prestei atenção numa coisa que o Alan Hullaby falou. Alan Hullaby é um autor aí, um autor de ágio. E ele diz o seguinte, que a questão das interações e, pelo menos, das deles, né? Eu tenho uma deles. É que a questão do time desenvolver é uma dinâmica. Então, tem que estar acontecendo sempre. Então, tipo assim, o lance da dele é que ela cria atração na equipe. Todo dia eu encontro a equipe eu dou satisfação e, enfim, eu acho que já é um desafio trabalho remoto para esse tipo de contexto que o Alan Hullaby citou. Mas aí, eu pergunto para vocês, o trabalho assíncrono do jeito que vocês fazem influencia nas interações, nas interações de entrega ou nas próprias interações dessa atração que tem que existir ou vocês acham que não tem que existir esse tipo de atração na equipe? Posso comentar um pouco? Acho que essa coisa que você comentou da dele, a gente tem dele aqui, uma dele sync, a gente quebrou em dois squads duas deles para não demorar muito, assim, quatro devs cada dele e a cadência é bem importante, né? Então, você fazer a dele todo dia é importante para você ver o que está acontecendo mesmo e sobre essa coisa de interação, tem um livro bem legal que é o Principles of Product Development que ele fala muito em teoria de filas, né? Então, na verdade, o que você tem que otimizar no seu processo é quão rápido você consegue ir para a produção. Por que ir para a produção é tão importante? porque é em produção que você vai ter o feedback de verdade se aquilo faz sentido ou não, né? Então, tudo que você fez até staging, até desenvolvimento, é lindo e maravilhoso, né? Beleza, vai funcionar, todo o mundo inteiro vai querer usar o seu produto. Mas quando você joga em produção é realmente quando você aprender de fato. Então, quem ganha em nível de startup ou empresa é quem itera mais rápido, quem consegue aprender mais rápido, né? Então, o fluxo de você de desenvolvimento até produção, por isso que você deveria reduzir o escopo para ir mais rápido para a produção, você sempre consegue lançar antes, é justamente para você aprender mais rápido, né? Para você ter essa cadência um pouco mais rápido. Então, aqui na Uva a gente faz milhares de releases ao longo do dia, final de semana também, aí se alguém quer trabalhar de madrugada a galera faz também, é bem seguro. Então, o que a gente fez? Acho que para tornar a iteração mais rápido a gente criou milhares de mecanismos para que isso seja seguro também, né? Então, beleza, eu vou fazer um release toda hora, mas o release não pode quebrar em produção, então você meio que tem essas restrições, né? Beleza, quero fazer o release toda hora, só que não pode quebrar a produção, tem gente usando em produção, né? Então, o jeito ruim de resolver é o quê? Colocar Gmude. Beleza, ninguém vai sumir. Se subir, tem que falar comigo, falar com o pai que eu vou aprovar aqui. Esse é um jeito ruim de resolver. Então, tem jeitos legais, bons jeitos, jeitos ruins. Beleza, Gmude, galera, não vai quebrar a produção, não sobe também nada. Esse é um jeito ruim. O jeito certo, qual que é o jeito certo? É você testes automatizados e feature flag. Então, tudo que a gente sobe em produção, a gente testa em produção. A galera fala, ah, não tem que testar em produção, mas a gente testa em produção, porque produção é diferente. Então, a gente está testando cartão de crédito. Cara, produção em cartão de crédito é outros erros, é outras coisas. Banco em produção é outra coisa, Pix em produção é outra coisa, WhatsApp em produção é outra coisa. Então, a gente testa muito em produção. Como que a gente testa sem quebrar nada? Feature flag. Então, a gente tem umas empresas, uns tenants, que a gente testa lá primeiro. Quando tiver 100% de produção, a gente libera para os clientes usando rollout. Então, vou liberar para, sei lá, 10 clientes primeiro. Depois, eu libero para todo mundo. Então, você tem que tornar fácil essa coisa de iterar e de experimentar também. Isso é eficiente. Porque assim, se você deixar mil coisas para subir, vai ficar, além de não ser eficiente, porque demora, você faz um batch, fica bem eficiente, tem a questão do risco. Fica muito mais arriscado. Quanto mais tempo você demora para fazer um release, mais tempo você vai demorar para fazer um release, porque é muito arriscado. Você tem que testar tudo de novo. Então, a complexidade e o risco do release aumenta. Então, releases pequenos, pull requests pequenos. Uma coisa que a gente tem aqui na UV, normalmente, que até eu escrevi um artigo, a gente tem pull requests de um commit. Parece meio loucura, mas normalmente todos os pull requests aqui é um commit, porque é uma coisa pequena. Ah, mas não está 100% pronto. Mas não é para estar 100% pronto. Eu quero que ele avance um pouquinho. E o legal disso, que eu também consigo validar se ele está indo para o caminho certo. Então, o cara subiu, ah, você entendeu mesmo? Escreve a isha. Então, a gente pede assim, cara, planeja, qual que é a isha? Aí eu vejo, puta, você não entendeu, revisa. O cara sobe para o request, está errado. Então, antes de eu ver, imagina assim, ele passou 15 dias e eu vou revisar no final. Eu consigo revisar todo dia se ele está no caminho certo. Então, essas coisas de serem, essas interações, essa cadência bem rápida, ajuda tanto isso, tanto na hora da direção e tento validar se você está indo para o caminho certo. Tanto em nível de código, tanto em nível de produto e negócio. Excelente. Tem uma sinergia muito grande com o que a gente está construindo aqui no novo mercado também, mas respondendo, eu vou puxar essa questão que o Silberto falou no final, mas eu vou responder a pergunta do Carlos do início, sobre o trabalho remoto. Que aí são assuntos que me interessam bastante e a gente confunde um pouco sobre o que é remoto, de fato, o que é trabalhar de casa, o que é home office, remote first. Só conceituando aqui, primeiro que, falando de dele, vocês já me conhecem e sabem que eu sou ativista anti-dele, por vários motivos. Um deles é porque dele é incompatível com o trabalho remoto, pensando em remote first, pensando em trabalho assíncrono, dele é incompatível com isso. Por exemplo, como é que, vamos supor que você, a gente está falando aqui na UVE, no cenário Brasil, mas pense em empresas que estão no cenário global, por exemplo, que contratam pessoas, ou que podem contratar pessoas de outros países. Eu conheci um cara muito bom na Tailândia e eu quero contratar ele. Você vai fazer o cara trabalhar no Fuso Horário do Brasil, ou ele participar de uma dele no Brasil, você vai fazer o cara acordar de madrugada para trabalhar, ou para fazer um report, ou fazer qualquer coisa? É incompatível. Remote First, se trata de você conseguir trabalhar quase que 100% assíncrono. Você não ter que ter um compromisso diário, nesse sentido, uma cerimônia, para te obrigar a estar ali sincronamente. Agora, claro que é necessário alguns momentos de estar síncrono, isso pode ser alinhado, mas no sentido de ser dia a dia é incompatível, especialmente com o que a gente quer construir aqui no novo mercado, a gente não tem dele, a gente não tem sprint, a gente não tem nada disso, é mais ou menos uma fila, é um Kanban, um fluxo único ali de cada projeto que a gente está fazendo e os profissionais eles têm liberdade. Aí a gente entra em alguns conceitos da própria agilidade em si que eu acho muito legal que tudo que a UMI faz, que a Intra fazia, já era muita coisa do que eu sempre estava falando para as empresas fazerem, que era muito bizarra a diferença do que eles chamam de agilidade. Hoje a gente já teve essa conversa sobre Scrum e coisas do tipo, a galera esquece o que é teste automatizado, o que é small releases, como o Sibélio estava falando, PR pequeno, entrega rápido, time motivado e coisas do tipo. Isso tudo são princípios de agilidade, porque as pessoas simplesmente esqueceram. mas tudo isso envolve todos esses conceitos que já foram trazidos desde os anos 90, isso não é nada novo e as empresas insistem em fazer do jeito errado, como o Sibélio falou, esperar muito tempo para iterar, muito tempo para ter feedback e isso é bem ruim, isso é bem ruim porque você não tem um estudo ali, como o Sibélio mencionou, para você conseguir fazer de fato uma entrega curta, porque você tem medo de quebrar, porque você não testa, porque você fala que o gerente ou a pessoa que está acima de você na hierarquia da empresa fala que tem que entregar amanhã, então você não pode adicionar teste, só que aí você não pode refatorar, você não pode fazer um end-to-end que seja, qualquer coisa para garantir mais a qualidade e aí a gente se perde no argumento, achando que a gente quer fazer isso porque é bonitinho, porque fazer teste é bonito, porque refatorar é bonito e não é, na real, é simplesmente uma questão econômica mesmo, uma questão de eficiência, quando você faz teste você está garantindo que não vai ter regressão, quando você faz o e-factor e você está garantindo que não vai ter regressão, você está deixando cada vez o código melhor, quanto menos, quanto menos você escreve, provavelmente melhor o que você precisa fazer, e isso é a questão que o Sr. Belis falou de ter pedacinhos pequenos que são entregues de vez em vez e você consegue ter ali uma direção do que está sendo feito e sobre a comunicação, para isso, é necessário um alinhamento, mas esse alinhamento não precisa ser diário, mas aí é onde entra o valor da comunicação, de todo mundo ter a clareza de que eles podem ter um ambiente para errar, eles podem ter um ambiente para dizer, ó, estou na merda aqui, amigo, me ajuda e falar sobre o que está acontecendo, ou ter o costume de falar coisas boas também, ó, fiz isso aqui, olha o que eu estou fazendo e tal, e não necessariamente isso precisa ser uma cerimônia, isso precisa ser cultivado no dia a dia, sendo falado em momentos aleatórios, por assim dizer, mas esse valor, essa questão da comunicação, ela tem que ser cultivada e não precisa de uma cerimônia para isso, mas é só uma questão de organização e pensando em agilidade também, é literalmente você rever o seu processo, ver o que você está fazendo, ver o que está dando errado, dar um passo para trás, corrigir, deu certo, mantém, e agilidade é isso, se você não rever o seu processo, como o David Thomas fala no Pragmatic Programmer, você não está sendo ágil, você não está fazendo o que de fato era o que para a gente ter feito, que era para se construir todo o conceito de waterfall, todo aquele conceito burocrático, você tem que rever seu processo e não seguir uma estrutura rígida, está sempre ali tentando evoluir e vendo o que de fato funciona para o seu contexto, o que funciona para o seu time, o que funciona para o seu cenário e por aí vai, não é seguir uma metodologia, igual o Aki está falando, não existe metodologia ágil, não existe você seguir uma receita de bolo ali para fazer o seu produto funcionar, para fazer o seu time engajar, porque isso não funciona, simplesmente não funciona, isso é ineficiente. Beleza. E como gerenciar a complexidade? Beleza. Sim, pode falar, desculpa. Pode adicionar aí o seu ponto? Complexidade em qual sentido? É, a complexidade dos produtos que a gente vai gerar, assim, por exemplo, como gerenciar a complexidade, na verdade, a complexidade dentro do processo dos produtos que a gente vai gerar, de coisas que, nesse momento, a gente não consegue enxergar, porque, por exemplo, eu concordo com o que o Nico lhe falou aí, relacionado a, eu não consigo ter uma ideia do, por exemplo, no contexto do que ele falou, eu não consigo ter uma ideia formada, fechada do produto que eu vou gerar, do produto final, eu não sei, como eu vou gerar por pequenas e muitas iterações, isso vai acabar gerando complexidade, porque não é uma coisa simples, eu não estou criando, sei lá, um pneu, alguma coisa assim, uma coisa fechada, um escopo fechado, como era no Waterfall, olha, eu vou planejar, a gente vai ter que construir isso daqui, como é que você, como gerenciar isso, essa complexidade? Acho que ele está falando de lidar com a incerteza, né? É, isso. Quer comentar aí, Nicole? Pode começar, pode falar, senão. Tá certo. Em questão de complexidade e incerteza, eu diria que o melhor jeito é iterar mesmo, porque você não sabe o que você vai fazer, então você precisa iterar, não tem um jeito melhor do que isso, porque as prioridades, elas estão mudando ao longo do dia, né? Então, beleza, hoje a prioridade é, agora amanhã a prioridade é B, as prioridades mudam todos os dias, então mudar a prioridade, eu diria que não é ruim, as pessoas ficam meio chateadas, ah, mas o foco era o A. Cara, o mundo mudou e o mundo está cada vez mais rápido, se você não atentar a isso, eu diria que o erro, na verdade, assim, continuar fazendo o A, sendo que A não é mais relevante, entendeu? Então, cara, acho que o erro é você, tem a questão do Sankost, né? Do custo, é o dinheiro que você já perdeu ali, né? O Sankost, não sei como traduz essa coisa, mas é assim, imagina que você já comprou uma passagem e você não vai poder ir, já era, você perdeu esse custo, né? Acho que empresas grandes tem muito disso, né? Ah, eu comprei um mainframe lá, custa um milhão de reais, paguei, sei lá, dez milhões de reais, aí a pessoa viu, ah, se a gente me ligar para a Cloud, eu vou economizar dinheiro, mas a pessoa, em vez de ir para a Cloud, economizar dinheiro para o futuro, ela não quer perder o dinheiro do passado, usar mais o mainframe dela não vai recuperar esse custo, né? Então, tem essa coisa do Sankost também, sobre incerteza e complexidade, você tem que iterar mesmo, imagina que você está naquele Age of Mythology, Empire, você nasce num mapa, tudo escuro, então você tem que meio que explorar mesmo, vai para a direita, esquerda, ver o que está funcionando ou não, e acaba sendo isso mesmo. E aí é claro que você vai fazer um software meio ruim, porque você não sabe o que você está construindo e aí pode ser meio ruim, então, se você tem testes automatizados, você consegue refatorar o código depois, para uma arquitetura melhor, um banco de dados melhor, eu diria que esse é o jeito certo mesmo, normalmente você cria a primeira versão e depois você vai refatorando ela também. E refatorar e reconstruir o que você já criou, eu acho que não é um problema, eu acho que normalmente sempre é isso, né? Normalmente todo mundo, se você pensar, todas as startups, eles meio que recriam, em algum momento, partes da stack dela, né? Então, se você quebrar bem separado entre domínios, assim, e domínios pequenos, você consegue meio que refatorar rápido um domínio e mexer, né? Então, aqui na Uva, a gente estava com alguns problemas de webhook, a gente foi lá e melhorou muito a arquitetura de webhook, e a gente meio que mudou tudo. Só que foi uma coisa rápida, um mês, né? Parece demorado, mas é um mega código, bem core aqui, né? Então, se você conseguir separar bem os domínios, deixar meio que pequenos os domínios, você consegue meio que refatorar isso, e aí se você errar, o custo do erro é pequeno, né? Então, tem essa questão, eu acho que eu queria comentar um pouco sobre essa coisa do Lincole, que ele comentou, que as pessoas, tanto na parte de gestão, tanto na parte de, acho que na vida em si, na parte de código, elas pegam as coisas que elas lêem em algum lugar, e levam aquilo com sentido verdade, né? Então, Clean Code, tem que fazer Clean Code, tem que ter service, repositories, toda aquela loucura, mas ela não sabe por que ela está fazendo isso, né? Então, eu preciso dar dele, a pessoa, vou fazer a dele, por quê? Porque está no livro do Scrum, mas por que você precisa dar dele? A galera não entende realmente a motivação daquilo, né? Então, eu acho que o grande problema, as coisas bizarras que acontecem, é alguém vendendo algum termo de algum livro, que a pessoa nem entendeu para que serve, né? Então, normalmente, se você pergunta para o Dev, por que você precisa de um repositório, ele não sabe disso, por que você precisa do Port Adapter, qual que é o problema que resolve, eles não sabem, né? Tem muito essa coisa de, desses, desses problemas. Sobre complexidade também, tem dois jeitos de você construir software, ou Bottle Up, ou Top Down. Bottle Up, você vai de baixo para cima, e Top Down, você vai de cima para baixo, né? O Bottle Up seria assim, você cria os Building Blocks básicos, e você vai construindo o seu software, usando esse Building Blocks. Eu diria que esse daqui é o jeito mais legal, é mais inteligente de usar, porque você pode meio que reutilizar os Building Blocks. E os outros, começar lá do topo, e tentar abstrair depois. Fica meio complicado, né? Então, aqui na Uva, a gente tem vários Building Blocks. Por exemplo, tem o Building Block, um servicinho que manda WhatsApp, um que manda SMS, um que manda e-mail. A gente vai compondo isso. Então, tem o Cashback, eu tenho o Cashback com crédito, Cashback com outra coisa. Então, a gente vai compondo os Building Blocks, né? Outro ponto também, sobre a questão de custo, é você focar em coisas que reduzem seu curso marginal. Então, existem dois tipos de curso. Tem o custo fixo de alguma coisa, e o custo marginal. O custo marginal é, qual que é o custo de adicionar mais uma daquelas coisas, né? Então, um dos exemplos seria assim, testes automatizados. O custo fixo para adicionar teste automatizado é meio caro. Tem que fazer o setup, tem um monte de coisa. Mas o custo de adicionar um teste a mais, automatizado, é barato, é quase de graça. Então, todo o seu software deve focar nessas coisas que no longo prazo é bem barato, né? Então, teste automatizado é caro, mas no longo prazo é barato. Se a SD é caro no início, para fazer o setup, acertar os emos, aí depois é barato. Design system é caro no início, mas depois fica bem fácil fazer front-end. Então, todas essas coisas que reduzem o custo do software ao longo do tempo, é isso que você deveria investir, né? Para reduzir seu custo variável, né? Se você for escalando, não vai ficar tão caro, né? O custo seria meio que uma logaritma, né? Então, não seria o exponencial nenhuma linear, seria uma coisa meio que logaritma, você não aumentaria muito o custo, né? Então, você teria que focar nessas coisas para você reduzir o custo do seu software ao longo do tempo. É, não tem muito segredo com relação a não saber o que você vai fazer, é literalmente saber o que você precisa fazer só um pouquinho, porque depois você vai descobrir o que você precisa fazer do resto. E se tem uma coisa que, tem um meme até, né? que fizeram, ah, as IAs vão substituir os programadores, né? Mas aí, como é que as IAs precisam saber o que o cliente precisa fazer para entregar o software? Então, a gente está safe porque o cliente nunca sabe o que ele quer. Então, eles não vão conseguir dar o prompt exato para a IA fazer o que ele precisa fazer, porque está tudo mudando. Está tudo mudando e ele não sabe o que ele quer, né? Essa é uma premissa básica que a gente sempre escutou em questão de projeto, em questão de fazer app, fazer software. o cliente nunca tem certeza do que ele precisa. E, de fato, aquele meme também da cadeira de balanço, né? O que o design pensou, o que o cliente queria, o que de fato era o necessário, coisas do tipo. E é mais ou menos nessa linha. Inclusive, o próprio livro do Extreme Programming, que todo mundo sabe aqui que eu sou fã, o subtítulo é Abraça a Mudança, né? Agilidade é isso também, né? Você literalmente não ficar desconfortável em mudar, né? E aí o livro usa uma analogia muito boa sobre a perspectiva da mudança, né? Ele usa a analogia que é a seguinte, tem um cara que está vendendo sandália e ele chega num lugar que ninguém tem sandália. Aí ele pensa, poxa, ninguém tem sandália aqui, então eu não vou vender sandália porque ninguém vai comprar porque ninguém tem. E aí ele pensa de novo. Aí o outro cara pensa, não, eu tenho uma sandália aqui para vender, mas ninguém tem, então vai ser um puta de um negócio e aí eu vou conseguir vender para todo mundo. É adaptação, é a sua mentalidade com relação à adaptação, a sua mentalidade com relação ao que você quer mudar ou o que você consegue mudar. Então a gente sempre pensa, né, no front-end, no back-end, especialmente quando tem uma tela desenhada, o front sempre fica puto quando, ah, desenhou a tela todinha, mas agora a tela mudou, ele tem que ir lá e refazer. Pô, vai jogar meu trabalho no lixo e tal. E é literalmente isso, sim, vai, não tem problema nenhum nisso. Vai jogar no lixo e vai fazer de novo. agora, de novo, tem que estar alinhado que você vai ter mais trabalho, vai demorar um pouquinho de mais tempo, isso tem que estar alinhado com quem está esperando que você entregue. Ou seja, o problema não é mudar, o problema é você ter uma expectativa equivocada com relação à mudança. O cara acha que vai entregar a mesma coisa, mudando o requisito todo dia, que vai entregar no mesmo prazo, não vai. Então você tem que ter um cara ali que ele vai dizer, ó, eu vou entregar isso aqui e você pode mudar o quanto você quiser. Agora a gente tem que estar sempre se comunicando, está tendo sempre o feedback constante para eu saber se essa mudança está de fato de acordo com o que você quer e o prazo também vai ser outro. Então lidar com essa incerteza é só assim, você dá um passo curto, esse passo curto vai te dizer aonde você precisa chegar para dar outro passo e se esse passo estiver errado, você vai voltar e vai dar outro passo. Não tem, parece simples, mas é um conceito que pouca gente faz. É um conceito que a gente escreve muito, pode, faz muita coisa, tem muita reunião, decide muito e no final não é nada daquilo, no final tem muita mudança ainda e a gente acaba não fazendo. Aí fica uma mudança e a galera fica com essa aversão à mudança porque é sempre muito caótico essas questões. Mas aí não tem saída, né, porque mudança sempre vai acontecer, independente do que tu queira fazer, se tu quer usar o artefól, se tu quer usar a ajata, sempre vai acontecer, então não tem como, tem que abraçar mesmo. como vocês lidam com a questão de aprendizado, né, porque como as coisas sempre mudam nesse contexto que a gente está conversando aqui e então é desafiador, né, vou largar tudo e passou a Chloe e essa é a outra gatinha da minha filha. Então a gente tem que mudar tudo, como otimizar o aprendizado da equipe para se preparar, porque o software bom mesmo é aquele que muda, aquele que travou. Acho que voltou agora. Travou, voltou, voltou. Está travado aqui para mim. Travou também. Eita. Voltou agora. Voltou, voltou. Tá. Eu estou aparecendo aí. Tá. Enfim, então, como otimizar o aprendizado da equipe para justamente melhorar a nossa aplicação para que ela consiga se adaptar às mudanças. Beleza, posso discutir um pouco aqui? Tem um monte de livro, um monte de coisa sobre cognição mesmo, como você aprende. E o tempo que você leva para aprender alguma coisa nova é baseado nas coisas que você já sabe. Então o jeito de você aprender qualquer coisa nova é se você já tiver uma boa base para você aprender outra coisa. Se você modelar o conhecimento como um gráfico, então o que você tem que aprender é basicamente a diferença do gráfico que você quer aprender para o gráfico que você já sabe. Fazer um desenho disso há algum tempo. Mas no questão de business, no questão de uma empresa, no questão de um time, o que você tem que fazer tem que ser fácil você conseguir o conhecimento. Então a gente tem muita documentação aqui na UV. Então a ideia é que você tenha documentação sobre tudo. Outra coisa que ajuda muito é você ter contextos definidos justamente para você reduzir a carga cognitiva. E aí o que você tem que fazer tem que ser muito fácil você conseguir codar. Então, por exemplo, tem muita coisa que é meio que difícil. O AVPack. Nem todo mundo precisa saber de AVPack. O AVPack só simplesmente funciona. Então tem milhares de coisas que são fáceis. Então a ideia é que o dev normal, o dev que chega aqui ele vai ser muito produtivo já do início. porque ele não vai ter que fazer nada muito sofisticado. Tudo que é sofisticado fica abstraído, né? Então é basicamente o que a gente está construindo aqui. A gente está construindo meio que uma fábrica que permite a gente construir diversos produtos em cima dela, né? Então o codar aqui na UV é muito fácil. Já tem tudo pronto. O GraphQL está pronto. Como eu faço o GraphQL? Está pronto. Relay está pronto. Dane System está pronto. Tudo que você pensar já está meio que pronto. Então a gente vai perder mais tempo, mais em focar em inovações de produto mesmo, que é inovação que é mais X. mas as coisas core mesmo, as coisas difíceis, já está meio que resolvido aqui, né? Então a gente deixou fácil codar, né? Eu acho que essa é a solução. Se você deixar fácil, então qualquer pessoa que entrar aqui vai ter facilidade em codar, né? Não está difícil. Toda coisa que é meio difícil a gente tornou fácil. Essa foi a solução aqui. Meio que você teria que tentar criar um McDonald's de software, entendeu? Qualquer pessoa que entra no McDonald's consegue fazer um hambúrguer lá e sai um hambúrguer do outro lado. Qualquer pessoa que é um dev mediano conseguir entrar aqui na UV e fazer um software do outro lado, entendeu? É isso que a gente está tentando construir. Legal. Esse negócio do McDonald's é muito interessante. Mas o Sibélio citou um termo que já gerou muita treta no Twitter, né? O dev mediano. É literalmente isso, mas a gente pensa que além da documentação e tudo isso, tem muita questão de quem você tem no seu time. Sobre a... não só da personalidade da pessoa, mas com relação a como ela encara é o próprio aprendizado. Você é uma pessoa que quer... que não tem nada de errado nisso, tá? Quer trabalhar ali e fazer a tarefazinha dela e sair, tipo, fechar o... Do seis da tarde ela quer fechar o computador. Beleza. Mas essas pessoas, elas são pessoas que são difíceis de aprender, vamos colocar dessa maneira, no sentido de que elas querem fazer o básico. E está tudo bem, mas se você quer ser eficiente, o básico não é suficiente. Então, você precisa de pessoas que são engajadas. Isso é uma questão muito pessoal. É uma questão muito pessoal. Então, você vê as pessoas discutindo, você vê, você entra no Discord de uma empresa, você entra no Slack de uma empresa, você vê a pessoa fazendo a tarefa dela e você vê uma pessoa mandando um artigo, por exemplo. Olha, galera, que legal isso aqui que eu vi. Aí tem, vamos supor que a empresa tem dez pessoas e três reagem. Está todo mundo trabalhando, passa uma semana, só três responderam sobre o artigo que o cara falou. De novo, não estou falando que todo mundo tem que reagir a todas as mensagens que é recebido ou qualquer artigo que é mandado, mas eu estou falando de um histórico onde as pessoas não engajam. Então, existe um perfil de pessoa que engaja e existe um perfil de pessoa que quer fazer o básico. E são dois perfis perfeitamente aceitáveis. Então, mas para você ser eficiente, você tem que ser o primeiro. Para você ser eficiente de fato, você tem que ser o cara engajado, você tem que ser o cara interessado em estudar, você tem que ser o cara interessado em compartilhar conhecimento. Isso vai ser, aí de novo, na média, isso está um pouco acima da média, vamos dizer assim. Como a gente já brincou também uma vez, a média não está lá essas coisas, então é muito difícil ser acima da média. Mas é literalmente você ter o perfil da pessoa, você saber qual é o tipo do perfil dela e aí você consegue acompanhar mais de perto, fazer perto, a questão da eficiência também, a questão do aprendizado, é você estar junto, uma pessoa que está em uma posição de liderança, uma pessoa que é mais sênior, ela tem que estar junto com as pessoas que têm menos senioridade para ajudar elas no aprendizado também, fazer per-programming, ajudar na documentação, escrever documentação junto também, mostrando os porquês, como fazer, abrir o PR junto, enfim, fazer uma atividade de ponta a ponta juntos, isso contribui muito para o aprendizado. inclusive isso aconteceu essa semana aqui, chegaram dois devs novos na Squad, e eu sugeri, eu sugeri eles fazerem a fazer em pé, e automaticamente, de uma maneira muito orgânica, eles formaram as duplas, eu falei, vocês podem decidir aí se vocês quiserem, então eles formaram as duplas muito rápido, e no dia seguinte eles passaram o dia fazendo a task juntos, e depois eles falaram como foi produtivo, e como eles entenderam mais o negócio, os caras novos, então essa questão do aprendizado tem muita relação com a colaboração do próprio time, e do perfil de engajamento que cada dev tem, então vai depender muito, não só, a empresa pode dar todo o ferramental para você aprender, como a Uvi dá, por exemplo, na questão da documentação, mas se o cara não for engajado, ele não vai ser tão produtivo quanto ele poderia ser, ele não vai ser tão eficiente quanto ele poderia ser, se ele não for interessado em ir além de pegar uma task e entregar. Como engajar quem não tem o perfil de engajamento? Assim, você tem bastante objetivo na minha pergunta, o líder pode fazer isso ou tem como um processo fazer isso? Existe um modelo econômico, para tudo isso, todas as nossas perguntas já foram respondidas, tudo filosofia, psicologia, economia, matemática, então existe um modelo que é bem clássico, que estuda justamente isso, moda, engajamento, tudo isso, que é o stand ovation, que é um modelo bem interessante, que ele mede assim, qual que é a, ele mede como se fosse um número, quantas pessoas você teria que ver para fazer alguma coisa, imagina que tem um boné bem feio, mas está ficando na moda, certo? Então existem pessoas que vão usar o boné, mesmo que não vejam ninguém usando o boné, porque elas simplesmente têm essa coisa meio proatividade mesmo, cara, eu vou usar o boné, achei legal, só que aí existem algumas pessoas que vão usar o boné somente quando elas veem 10 pessoas usando o boné, 10 pessoas usando o boné, agora eu vou usar, agora é legal, aí outras pessoas precisam de 100 pessoas, precisam de muito mais, né? Então um jeito de você engajar a pessoa, fazer ela fazer isso, se ela não tem o stand ovation de zero, provavelmente eu devo ter o stand ovation de zero, porque eu sempre começo tudo do zero, independente se alguém está fazendo ou não, é você fazer, então quanto mais pessoas estiverem fazendo aquilo, mais ela vê que aquilo é legal, que é interessante, então você tem que começar achando as outras pessoas que são mais próximas de você e engajamento, então por exemplo, o Twitter lá, o CC Serafine lá, que a galera me taguei, é um dos exemplos disso, provavelmente a primeira pessoa que me tagueou, ela, ah, vou taguear ele, beleza, aí as outras pessoas, eu vi 10 pessoas tagueando, agora eu vou taguear, viu? 100 pessoas, agora eu posso taguear, que é normal, não é uma coisa absurda para elas, né? Então você trazer isso como líder, como qualquer pessoa do seu time, júnior, estagiário, e começar assim, se você postar artigo todo dia, algum dia essa outra pessoa, putz, o cara postou, vou postar também, ah, eu li um livro, eu vou ler o livro também, então você meio que, a pessoa faz baseado no que as outras pessoas estão fazendo, né? Então acho que engajar, um dos jeitos de engajar as pessoas é você mostrar por fazendo mesmo, né? E na verdade a cultura da empresa é o que você faz, não o que você diz que faz, né? Então, por exemplo, se você é um cara, ah, tem que ter teste automatizado, você não faz um teste, toda por request que você sobe é sem teste, a pessoa não vai fazer teste, né? Porque ela, você não acredita naquilo de verdade, você diz que precisa, mas você nunca faz. Então na verdade as pessoas fazem, elas vão copiar aquilo que o líder está fazendo, aquilo que quem foi promovido vai fazer ou tal coisa. Então, ah, tem que fazer palestra, mas você nunca faz palestra, tem que escrever artigo, mas você não escreve artigo. Então tem um monte de coisa, se você fala para elas fazerem e você não faz, você não dá o exemplo, né? Então tanto para crianças, tanto para pessoa, júnior, time, né? Então aqui, por exemplo, eu queria que a galera escrevesse mais aqui na UVE, então eu escrevia um artigo por dia para mostrar que é possível, né? E aí com o chat EPT você consegue mais também, tem que ser um pouco criativo, né? Dá palestra também, podcast, todas essas coisas, eu mostro que se eu consigo, eles conseguem também, não tem nada demais, né? Então esse é o jeito de engajar as pessoas, fazendo o que você quer que elas façam. Exato. Não tenho nada a acrescentar, é exatamente isso, é liderar pelo exemplo, né? A diferença do, a gente escuta no LinkedIn, né? A diferença entre líder e chefe, né? É literalmente isso, né? O líder, ele dá o exemplo, né? E aí tem uma frase muito boa do Kent Beck, que só para finalizar esse raciocínio do Sibelius, que o Extreme Programming, que é essa questão de estar engajado também, é uma mudança social. E é interessante o que ele fala isso, porque não se trata de uma metodologia que você bota lá, né? E faz, e as pessoas vão estar engajadas, né? Não é isso, isso não existe, não tem como você aplicar um processo, esse processo fazer com que as pessoas engajem, não. Por isso que ele usou o termo mudança social, que de fato você está fazendo com que as pessoas, elas mudem a maneiras que elas estão, além daquela relação social que é a de trabalho, né? Então, isso tudo está relacionado a dar exemplo, a fazer o que você gostaria que elas fizessem, né? Então, e citar, e dar um ambiente para isso acontecer. Boa, boa. Bem, vamos, já chegamos à reta final, tem agora minhas três últimas perguntas, e, enfim, a clorotadora aqui. Enfim, a primeira pergunta, eu queria que vocês fizessem sugestões de livros, bibliografia, relacionados ao tema do que a gente está conversando aqui. Fiquem à vontade. Fora, acho que vocês já falaram, é claro. E sempre lembrando que todos os vídeos têm referência aqui embaixo, tudo que todo mundo fala nos vídeos sempre ocorre atrás, sempre vai ter uma explicação para quem se perdeu em alguns termos, etc. Em qualquer vídeo vai estar assim. Mas vamos lá, fique à vontade. Beleza, posso começar com alguns. Acho que o que eu mais gosto mesmo, que é baseado na teoria de filas, é o Principles of Product Development. É um livro bem difícil mesmo, se você não gosta muito de matemática, dá para sofrer um pouco com ele, mas é basicamente você tem as filas e você tem que tornar essas filas rápidas para entregar rápido em produção. Então, imagina um supermercado, como você estrutura as filas de supermercado para você atender rápido os clientes? Você tem uma fila que atende qualquer produto ou você tem uma fila que é só coisa front-end, só coisa de back-end? Como que isso altera a sua entregabilidade? Tem isso. Acho que outro livro legal, Shape Up, do Base Camp, que é legal, a ideia é você meio que reduzir o escopo, talvez falem algumas coisas que daria para melhorar lá, eles falam em seis semanas e loucura pensar em seis semanas aqui, acho que daria para você entregar muito mais rápido, dá para... Uma semaninha você já entregou uma coisa legal em produção, até menos assim, todo dia dá para você entregar uma melhoria contínua para o seu usuário. Tem aquele livro Projeto Phoenix também, que é legal, que ele pega um código tudo bagunçado lá e dá um jeito de resolver a estrutura. No final você vai ver, não é culpa dos devs, a culpa é tudo do processo, os processos estão bagunçados. Um livro bem antigo, aquele Mythical Man Mouth, que é legal também, ele explica um pouco como você estrutura o time para você crescer ou não. Tem um conteúdo do Dan Lu, que é um cara que escreve várias coisas geniais lá, tem um artigo dele bem legal, ele fala como que evoluiu a Microsoft, os Windows, que antes era tudo acoplado, e aí depois eles vão desacoplando, imagina assim, imagina um Windows, gigantesco. Você dava um commit, tinha que rebuildar o Windows inteiro, loucura, né? Aí depois eles modularizaram mais, aí você começa a perceber que não faz sentido. Imagina um dev que está trabalhando no kernel, quebra alguém que está trabalhando na calculadora do Windows. Era assim, essa é a loucura. Eu acho que tem muita coisa, acho que aquele, tem um artigo bem legal do George, esqueci o segundo nome dele, mas ele tem assim, scaling teams using RFC, usando RFC. Então como você escala o seu time usando só RFC, ele faz uma análise das empresas, das Fangs, como elas usam muita escrita para conseguir escalar os times, né? Ninguém consegue ficar em call toda hora, então todo mundo escreve um monte de RFC, request for comments, ah, eu quero mudar isso, eu quero fazer isso, eu vou mudar desse jeito, todo mundo revisa muito em texto, antes de revisar em design, revisar em código que é mais caro, né? Acho que tem alguns textos legais daquele cara do Girl Road também, que ele faz tudo assim, que tudo remoto, tem umas coisas meio malucas, aquele Remote Office Not Required, também, eu acho que é do DDH lá também, e tem aquele livro do Level Zayou, que é aquele maker, o builder, não lembro também, que é bem legal também, mas são tudo meio que, cara, você só precisa construir as coisas, talvez você precisa de menos burocracia e construir mais, né? Boa, citou um que eu ia citar, que era o do Mythical Meimau, que é sensacional, é engraçado, engraçado esse livro é aquele tipo, de 40 anos atrás, é bizarro o quão ele é atual, mas eu vou citar o que você já assiste também, que é do Xtreme Programming, do Kent Beck, que é basicamente como você ser eficiente como desenvolvedor também, desde o negócio até o deploy, então ele vai falando tudo que a gente faz hoje, teste automatizado, refactoring, TDD, small releases, tudo está lá, tudo vem de lá, na verdade, é um compilado absurdo, assim, de um conhecimento que ele construiu no projeto da Chrysler, que literalmente pegou um negócio que estava completamente cagado, e ele criou o Xtreme Programming dali daquele projeto, que se tornou um sucesso dentro da Chrysler, então é recomendadíssimo, assim, essa leitura dele, o Pragmatic Programming, do David Thomas, que nada mais é do que você literalmente pensar em eficiência, como você ser um programador pragmático, então ele vai pontuando ali várias, várias dicas, assim, riquíssimas sobre o que você pode fazer sobre cada aspecto do seu dia a dia como desenvolvedor, cada aspecto, ele sugere umas coisas bem loucas, como aprender uma linguagem nova por ano, esse tipo de coisa, assim, para literalmente você articular mais a si próprio, seu cérebro e tal, eu acho que um legal também é o Lean Startup, é um livro bem batido, mas ele tem uns insights bem interessantes, eu acho que o conceito de Lean em si mesmo é uma coisa bem importante de se estudar, voltar para a Toyota, voltar para coisas desse gênero, também é bem interessante, e falando sobre trabalho remoto e assíncrono, um conteúdo que eu recomendo bastante é o que é o melhor conteúdo brasileiro em português sobre o assunto, ele tem blogs, podcasts, vídeo, tem curso também, ele tem um conteúdo muito rico nesse sentido, e eu acho que é isso, acho que esses três... vamos lá, para a penúltima pergunta, e agora eu quero que vocês recomendem livros que não sejam da nossa área, que não tem nada a ver com tecnologia, coisas que vocês estão lendo, que vocês recomendam, e também pode falar além de livros, sei lá, séries, ou sei lá, gibi, ou filme, ou algo parecido, dá vontade de ir. Beleza, acho que... não tenho lido muita coisa fora de tech, eu acho que o último livro que eu li lá foi Why Nation Fails, porque as nações falem, é bem legal, para entender porque alguns países dão certo e outros não, acho que é legal, tem o Homem e Seus Símbolos do Jung, que é legal também, a Teia da Vida é legal também, para você entender sobre o todo e as partes, e como que o conjunto das partes formam coisas que não existem no todo, acho que é interessante o livro diferente, diferente assim, acho que para alguém que está passando de alguma doença assim, talvez tenha aquela biblioterapia que você consegue se curar usando leitura, interessante, o que seria isso de mais esotérico? Ah, então, agora eu estou relendo o discurso do método, o Carlos já deve saber que eu sou bem literado em filosofia, então eu leio bastante sobre isso, o discurso do método do René Descartes é basicamente o pai da ciência moderna, então tudo que a gente conhece como ciência hoje vem dele, vem desse livro basicamente, é um livro bem curto, mas um livro bem difícil também, tanto é que eu estou lendo pela segunda vez, mas é muito rico, assim, é um cara, você pensar no século XVI, escrever aquilo, é muito absurdo, é um livro recente, que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos, é o Factfulness, do Hans Rosling, que é um cara que era um médico, um ativista com relação a espalhar conhecimento, inclusive minha thread pinada no Twitter, é baseada nesse livro, sobre você olhar o mundo com a perspectiva realista, de fato, como as pessoas, elas são ignorantes com relação ao mundo que acerta, então ele vai trazendo várias questões ali que você acha que você sabe, mas na realidade, na realidade você não sabe, então, e o subtítulo em português é bem interessante, que é a arte de você ter opiniões baseadas em fatos, então ele traz muito questionamento sobre a realidade em si, que a gente vive, e de série, eu estou vendo esses dias agora o nosso planeta da Netflix sobre os animaizinhos lá, sobre a mudança climática, é muito bonito, muito bonito, assim, eu também sou um entusiasta de fotografia, então para mim, ver aquelas imagens e ver como eles gravaram aquilo tudo é absolutamente surreal, tem umas imagens ali muito incríveis, então recomendo muito se você quiser relaxar, dar, assistir, e ter umas informações relevantes sobre o nosso planeta, sobre como o ecossistema, a ecologia do nosso planeta funciona, é bem legal, eu estou nos primeiros episódios e já estou completamente viciado, assim, muito bom. É, eu tenho, eu não tenho livros para recomendar, porque já gravei um monte de episódios e os meus livros já se exauriram, gravei seis episódios, enfim, eu recomendo, eu tenho para recomendar, quem não assistiu, assisti 2001, Odisseia no Espaço, assistir novamente, tirei esses dias para assistir novamente, e cada vez que assisti fica melhor, é muito bom, é um filme muito bom, eu sou muito fã do Stanley Kubrick, e é isso, né, aí, então eu vou deixar agora vocês abertos para se despedirem, né, vamos lá, agora é a aula da alfabética, vamos lá, Nikoli. Belezão, eu queria agradecer só o convite, Carlos, grande amigo, Sibeles também, aí, sempre é bom conversar com vocês, e qualquer coisa, eu também estou no Twitter, arroba, Nikoli, Xavié, estou sempre lá, fomentando as discussões também, falando sobre vários temas bem aleatórios, e é isso, qualquer coisa, podem me mandar DM, se tiverem alguma dúvida, e estamos sempre lá. Beleza, valeu aí pessoal, valeu Carlos, Nikoli, acho que foi um tema bem legal aí, tem muita coisa aí, para a gente colocar no papel, escrever também, para quem prefere texto, é mais eficiente que áudio e vídeo, vivendo esse ponto, estou bem disponível, sou bem acessível, tanto no Twitter, tanto no Discord, LinkedIn, em qualquer lugar, se você quiser conversar sobre algum ponto, startup, carreira, tal coisa, tenho algumas ideias, bem diferentes do tradicional, acho que pode ser útil aí, para alguém, valeu. É isso, é isso, valeu, agradeço senhores, o Nikoli está me devendo mais de dois episódios, um sobre Nômade Digital, e outro sobre X-Film Programming, o Sibélio não está me devendo nada, porque nem sabia que ele existia, agora estou até feliz, que eu consegui falar com ele, a gente interagiu muito antigamente, e é isso, muito obrigado pessoal, e até a próxima, abraço. Até mais, valeu. Tchau, valeu. A gente vai ligar isso aqui, que isso aqui é uma OX horrível, para parar de gravar. Tchau,